Pessoal, o Bem Comigo de hoje vai falar sobre essa cidade de Figueira da Foz. Na costa portuguesa há praias grandes extensas e intermináveis e depois há a Figueira da Foz. Alcançar as águas frias do Atlântico a partir do calçadão é um desafio imenso. Há 500 metros de areia fina que quase se torna a peregrinação pelo Nordeste. Claro, as antiguas passarelas de madeira que sustentam o banco de areia são uma ajuda formidável. E o prêmio dessa caminhada é o mais puro Atlântico. Sem maquiagem, sem barragens de contenção, aquela que nos dificulta a vida se ela se irrita, mas também é aquela que nos permite tomar banhos maravilhosos se ela se relaxa. Em tipos onde o distanciamento social é uma máxima, a Praia da Figueira da Foz é o local perfeito para não ser atingido por um pé de areia. Temos tudo o que queremos e muito mais. Se vocês ainda não sabiam, a Figueira da Foz é um dos epicentros do turismo de verão na costa portuguesa. Aqui há muita coisa que se pode ver. Embora o objetivo da viagem à Figueira da Foz seja desfrutar de sua praia, de sua gastronomia, da sua vida noturna e dos passeios pelo Marginal, existe mais atração para aproveitar ao máximo a sua visita. Entre elas está a tradição do sal que a cidade possui, mas também um ambiente natural ideal para relaxar e fazer caminhada. E a pergunta é, como chegar em Figueira da Foz? Podemos chegar em Figueira da Foz de carro, de trem ou de ônibus A Estação Ferroviária da Figueira da Foz localiza-se ao sudeste da cidade Junto ao Rio Mondego Fica pouco mais de um quarto de hora a pé do cassino Tem inúmeros frequências diárias com Coimbra Que custa mais ou menos 3 euros o bilhete E colheria que é 5,95 euros Para viajar de Lisboa à Estação do Oriente Tem que fazer uma mudança Mas a viagem demora cerca de 3 horas e meia Com bilhete entre 16 e 26 euros E com ligação ao porto Que exige transferência em Coimbra E a viagem dura pouco menos de 3 horas Por entre 12 e 16,50 euros Em Únimo, duas empresas são responsáveis Pela execução dos serviços de autocarro De longa distância da Figueira da Foz Mosé Correa de Oliveira Liga esta cidade costeira a Coimbra Em uma hora e meia ao preço de 4,30 euros por bilhete A Rede Express tem serviços para Lisboa 2 horas e 45 minutos E o preço é de 15,50 euros por bilhete E com Aveiro Uma hora O preço é de 8,50 euros por bilhete Então galera Aqui se acaba o nosso vlog de hoje Espero que vocês gostem Se vocês gostam Deem like, comentem e se inscrevam Se inscrevam